Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com a sua EBD em dia e hoje com a lição número 12 Imersos no Espírito nos últimos dias e nessa oportunidade está comigo mais uma vez nosso nobre amigo pastor aqui da igreja sede aqui em Jaraguá do Sul da Assembleia de Deus, pastor Gilson de Quadros e nesse momento nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, a sua vida, a sua casa, o seu ministério em nome de Jesus. Pastor Gilson, quer fazer sua oração para nós? Meus irmãos, Paz do Senhor, vamos orar junto. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu queremos pedir ao querido e amado Espírito Santo que esteja ministrando sobre nós, nos ajudando nesse momento também nossos irmãos que estarão ouvindo, assistindo essa pré-aula, que sejam edificados pela Tua Palavra, orientados pelo Espírito que sirva de bênção para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, mais um privilégio, mais um motivo de honra, de alegria poder estar aqui compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus convosco, não sei onde você vai assistir, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa enriquecer. Agora, nessa reta final de fim de ano, já, né, meus irmãos? Nesse tempo, nós possamos cada dia mais confiar no Senhor, olhar para o Senhor, entregar as nossas vidas para o Senhor e vai dar tudo dar certo no ano que vem. Fique em paz, vai dar tudo certo. É a lição número 12, do dia 18 de dezembro de 2022, imerso no Espírito nos últimos dias. O nosso textuário vai dizer, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Está em João, capítulo 7, versículo 38. A verdade de prática vai nos dizer, O rio da vida, que representa o furo do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Aleluia! Aleluia! A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, que é o tema em questão desse trimestre, né, que vai falar sobre a justiça divina. Está em Ezequiel 47, no versículo 1 até o 12. Nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte, Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de baixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham para baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a sua banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, e mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que davam nos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro que se não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem. Então me levou, e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo que por onde quer que esse ribeiro entrar. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá um lugar para estender as redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe no grande mar, ou o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, e os seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha para o remédio. Pastor Gilson, uma profecia escatológica, estamos nesse momento, nós vemos uma sequência de estudos, são para acontecimentos vindouros, e vai falar de algo extraordinário que vai acontecer nos dias futuros. Aqui, mais uma vez, salientando o professor, nós cremos que nós seremos arrebatados antes de muitos desses eventos, só a nossa confissão de fé, o crédito de fé, da Assembleia de Deus no Brasil, acredito dessa forma, que nós seremos arrebatados antes do milênio, e também antes da grande tribulação, pastor Gilson. É importante, né, Mão Luiz, ressaltar que, existe algumas formas, de você ver o livro de Ezequiel, quando a gente olha como interpretar as visões apocalípticas, nós temos algumas linhas, e podemos até citar aqui, quatro linhas, que se olha quando você, vai estudar as visões de Ezequiel. Nós podemos ver a primeira linha, estava dando uma olhadinha aqui, sobre uma visão preterista. Alguém que estuda essa linha, dizendo, isso já aconteceu, não tem mais nada a ver conosco, então, existem os teólogos preteristas, que vão afirmar isto. Também, nós temos os idealistas, que diz que o que aconteceu aqui, são símbolos, são figuras de algo que era para ser apresentado, mas que também já passou. E nós temos também a terceira linha, como os historiacistas, os que diz que isso é história, para aquela época, para aquele tempo. Eles estudam nessa visão, nessa forma, interpretando desta forma. Mas temos uma quarta linha, que são os futuristas, que somos nós, que acreditamos, olhando uma visão escatológica, daquilo que ainda vai acontecer. Então, dentro dessas quatro linhas, nós devemos tomar cuidado. Devemos estudar todas elas, cuidar com os julgamentos, mas entender que a nossa visão, é uma visão escatológica, uma visão que ainda, muita coisa, vai acontecer. Está certo que algumas coisas, dentro da visão, já aconteceu. mas tem muita coisa para acontecer. Então, se eu olhar numa visão preterista, eu não vou acreditar que algumas coisas vão acontecer. Mesma forma, se eu olhar numa visão idealista, dizendo, isso aqui foi símbolo, foi figura, não tem como acreditar em algo futuro. E, mesma coisa, se eu for estudar só história, eu sempre, quando vou pregar alguma coisa, é do Antigo Testamento, que a gente, eu aprendi alguma coisa, esse dia passado, aí com o professor, ele disse, nunca diga Velho Testamento, porque nunca fica velho, mas Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele diz o Atual Testamento, que são coisas atuais, e é verdade, nós estamos numa aula hoje, é legal falar isso aqui. Então, quando eu olho no Antigo Testamento, e vou pregar alguma coisa, eu não fico, irmãos, eu não vim aqui contar uma história, mas eu vim aqui, extrair dela, alguma coisa, que nos remete para hoje, e para o nosso futuro, que é o que nos importa. que Deus nos ajude, a nós ter essa visão futurista, estudando, o livro de Ezequiel, como estamos estudando, mas com uma visão futurista, para nós entender realmente, o que Deus tem para nós revelar, e o que nós extrairemos disso aqui. Porque, o que adianta, nós ficar pensando, que só na história, o que já passou, olhando com a forma de figuras, não é? não tem sentido, mas agora, até para cumprir a Bíblia, a Bíblia diz que, o justo viverá da fé, a fé nos leva a ver algo lá na frente, então, dessa maneira, nós fazemos, nós vamos ser abençoados, através, dessa lição, nessa manhã, que vai ser muito boa, muito abençoada. Aleluia, aproveitar, nosso pastor, não é sempre que a gente consegue, né? Pastor Gil, ter o senhor aqui, mas graças a Deus, que o senhor é um privilégio, estar com o senhor, só salientando, todas as atividades, aqui são pautadas, e respaldadas, pelo nosso pastor, presidente, pastor Claudio Caetano, que é um homem de Deus, é uma benção, ele sabe que não precisa, não precisa que eu fale isso, mas eu falo, sinceramente, no nosso coração, nós temos um pastor, que é uma benção, glória a Deus, pelos nossos pastores aqui, do templo central, Aleluia. Pastor, então, a introdução vai dizer, capítulo 47, a primeira parte, do versículo 6, concentra nas águas, que fim, debaixo do umbral do templo, à medida que essas águas sanadoras, vão fertilizando, as áreas estéreis, no vale do mar morto, me chama a atenção, lá na frente, vai dizer o seguinte, descreve, a segunda parte, descreve o efeito milagroso das águas, trazendo vida ao mar morto, a toda a região do Arabá, a presente lição, foca no aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia, ou espiritual, na profecia, no contexto geológico, também do mar morto, são coisas extraordinárias, elas falam de coisas que estão para acontecer, estão acontecendo nos nossos dias, que é a manifestação espiritual, a representação da água do Espírito Santo, que é um dos símbolos, mas também falam de algo histórico, e algo atual, a gente vê a riqueza de detalhes, com uma profecia, com a terra de Israel, e a gente vê sinais, de que isso aqui começa a dar sinais, e que isso vai se cumprir, pastor Gilson, vai estar vendo lá na frente, sobre o aspecto escatológico, a gente vai ver o primeiro ponto, nesse primeiro bloco, diz o seguinte, a nascente do rio, vimos a primeira lição do trimestre, que o livro de Ezequiel, antecipa o aspecto apocalíptico, ou futurista, das escrituras sagradas, e a visão dessa passagem, é futurista e é literal, pastor, sugere, é que fala sobre o templo literal, e também diz assim, é simples entender, se os dois foram destruídos, os dois primeiros templos, Salomão e Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo, ser uma mera visão idealista, porque as águas que aqui, fluirão do templo, fala de governo, fala de centralidade, as águas que fluirão do templo, de novo, novo templo, ser uma visão, uma mera, além de ser uma mera visão idealista, ou um símbolo, ou uma figura, como o pastor Gilson falou aqui, de ideias, vai acontecer literalmente, pastor, questão estacatológica, de igual modo, a promessa divina sobre o novo templo, é também literal, e o guia celestial, fala sobre, o pastor falou, sobre nascer um rio, o que mais me chama a atenção, falei algumas lições, pastor Gilson, que ao redor do Mar Morto, já o senhor deve ter visto, é fato isso, que estão nascendo pequenos lagos, de água doce, e nesses lagos, chamados de Bolães, já tem peixes, peixes pequenos, e sabe-se que essa água, ela vem de Jerusalém, via túneis, galerias, subterrenas, não feitas por mãos humanas, é óbvio, e que em uma das escavações, que foi feita um metrô em Jerusalém, e essa é feita um metrô, se descobriu que no subsolo de Jerusalém, existe um rio subterrâneo, que coisa extraordinária, pastor, como Deus é maravilhoso, e que geograficamente, essas águas tendem a descer, para a região do Mar Morto, que é a região, você está vendo, que é a região mais baixa, de toda a terra, é fantástico isso, vendo que Deus profetizou, usou o profeta, há 2.500 anos atrás, e se cumprir com riqueza de detalhes, não é pastor Gilson? É muito lindo, a gente estudar essas coisas, os sentidos, a representação, do livro de Ezequiel, porque é uma ligação muito forte, dentro dessa visão, quando nós olhamos, para o nosso textuário, que é um versículo muito lindo, que a Bíblia vem dizendo, Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de águas vivas, fluirão do seu ventre, quando nós olhamos, para o capítulo 37, ou o capítulo 7, nós vamos ver, o 7 de João, Jesus está falando, com os líderes, religiosos, esclarecendo, algumas coisas, para ele, e aí é muito lindo, que sobre uma promessa, do Espírito Santo, o próprio Jesus, vem falando, que nos últimos dias, olha o versículo 37, nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, aí que vem o versículo, quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva, correrão do seu ventre, aleluia, então, quando nós, olhamos nesta visão, futurista, como nós estamos falando, aqui nesta manhã, Jesus vem dando, um esclarecimento, sobre, podemos encaixar, no que diz Ezequiel, porque hoje, foi algo dentro de nós, do Espírito, e isso aconteceu, porque se nós, for decorrer, mais um pouquinho, para frente, no mesmo capítulo 30, ou capítulo 7, de João, você vai ver, Jesus falando, sobre a promessa, do Espírito Santo, então, hoje, isso já está, esse rio, já está jorrando, esse rio, já está jorrando, em nós, que é, fluindo de nós, o Espírito Santo, Aleluia, é um privilégio, e que, oxalá Deus, que possamos, esse rio, possa fluir, através de nós, em nós, e através de nós, que possamos, matar a sede, dos sedentos, com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, né, que riqueza, essa lição é, nós estamos trabalhando, nessa oportunidade, né, o ponto 2, falar sobre o guia, as visões aqui, eu vou pular, eu vou pular esse ponto 2, se isso passou, me permitir, e vamos falar sobre os frutos, que foi o guia espiritual, Deus, Deus mandou um anjo, para que guiar Ezequiel, em toda sorte de visões, né, aqui, sobre os frutos, queridos, os novos frutos, a linguagem, dessa passagem, apocalíptica, escatológica, e tem paralelo com o livro de Apocalipse, a visão de Ezequiel, em relação a toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, nos meses, produz a frutos novos, se refere ao milênio, e do apóstolo João, no mundo vidouro da eternidade, mas ambos, aqui, pastor, ela, a profecia é literal, fala sobre, sobre, uma nova, um novo modelo, um novo padrão de vida, no governo do milênio, como a natureza geme, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus, pastor Gilson, a entrada nossa, já como rei e sacerdote no milênio, entrará pouca gente no milênio viva, né, então, haverá o governo, voltando um pouquinho, de São Passado, haverá um governo de paz, de prosperidade, né, então, a natureza será impactada, e como fala dos frutos aqui, irmãos, dos frutos, vai falar de uma produção, de uma produção diferente das árvores, se a própria natureza geme, com dores de parto, temos ideia, temos a certeza, de que o pecado, de Adão, impactou a natureza, as forças climáticas, entre outras coisas, e falamos, não de uma realidade melhorada, no milênio, mas de uma nova realidade, pastor Gilson, e aí, todos os biomas, todos os sistemas, né, sistemas que eu digo, falamos errado, Amazônia, os desertos, todo mundo, até a natureza, será impactada, com o governo de Cristo, e aqui, quando fala, pastor, das árvores, fico imaginando, hoje, nós temos vários, vários agrônomos do mundo, trabalhando em Israel, né, já, já, já com alguns ensaios, de fazendo vários cultivos, extraordinários, em meio do deserto, onde não tinha nada, eles conseguem produzir coisas, maravilhosas, você imagina, no milênio, o grau de poder, que terão essas águas, isso, falando, falando, literalmente, do que vai acontecer, e aqui, pastor Gilson, convivemos, viemos para o relato espiritual, né? É, na verdade, vai trazer uma restauração, né, Maurício, uma restauração, de algo que veio, veio sendo assim, por muito tempo, castigado, né, porque o pecado, ele trouxe algo terrível, não só para o ser humano, como você falou, mas para a própria natureza, e essas águas vão ser águas saradoras, tá? Hoje, espiritualmente, nós já, já temos, né, através de Jesus, que ele veio para transformar a nossa natureza caída, para nos dar esse direito de filho, mas nós vemos que a natureza ainda sofre com isso, mas nós vamos ver que no final, essas águas vão ser águas saradoras, que vai trazer algo tremendo, Aleluia, e nós assim acreditamos e cremos. Graças a Deus. Pastor Gilson, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, e já, já estamos de volta com a sua EBD em dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Já estamos de volta para o nosso segundo tópico, da nossa décima segunda lição, estamos indo para o finalmente, vai falar imerso no Espírito nos últimos dias, e o segundo ponto vai falar sobre, sobre a implicação pneumatológica, ou a implicação espiritual, ou a implicação com o Espírito Santo, sobre esse tema, sobre as águas, aqui trazendo um relato, um paralelo, como a Bíblia o chama, também, um dos atributos do Espírito Santo, é ser considerado como água, que flui. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que o caminhar do primeiro trecho, eram mil côvodes, os senhores irmãos já conhecem a passagem, Deus o levou, Ezequiel para um nível, aí depois Deus o levou, Ezequiel para outro nível, para outro nível, até chegou a um nível que Ezequiel, já não podia pisar firme. Aí, quando eu imagino, pastor, que o poder não pisar, é estar dependente, está, tem um espécie que chama aqui, é estar imerso na vida espiritual. Na verdade, por isso que eu trouxe aqui no início, falando sobre as visões, as visões escatológicas, porque se você estudar em cima de algumas visões, não vai fechar, porque realmente é tão claro, quando diz assim, que Ezequiel entrou no rio, ele não estava olhando alguém entrar, ou ele imaginou, ele entrou no rio, e é isso que realmente, nós precisamos crer, nós precisamos entrar no rio de Deus. Ontem, ontem eu tive uma pequena experiência, fui trazer uma mensagem para os nossos pré-adolescentes, aqui do lado, tinha o culto aqui, e também os nossos pré-adolescentes, se reúem nas quinta-feiras, e quinta-feira eu estive com os pré-adolescentes, e eu falei alguma coisa sobre o Evangelho, e no final a gente fez uma oração com os líderes, para justamente eles não só ouvir sobre o Evangelho, mas eles sentir o que é o poder do Evangelho, o poder do Espírito, o amor de Jesus, porque senão fica muito raso, nós só lemos uma história, imaginando, ou pode ser que isso aconteceu, mas nós acreditar que existiu um guia espiritual, dizendo assim, Ezequiel, eu quero que você prove, o que é ser imerso nas coisas celestiais, nos sobe de nível, está entendendo? As subidas de nível, aqui foi subindo de nível, foi sendo cada vez, experimentando mais, até que ele não conseguiu mais se firmar, como diz o Mão Luiz, mesma coisa na nossa área espiritual, nós precisamos ser imersos no Espírito, desfrutar de tudo que Deus tem para nós, ainda nesse tempo que Deus está nos dando, porque isso aqui, irmão Luiz, é para nós desfrutarmos, então nós precisamos desfrutar, desfrutar disso que está falando, então que essas águas, que você possa ter coragem de colocar o pé, e ter entendimento de ouvir o ser celestial, dizendo, vem um pouco mais, sem medo, vem mais um pouco, vai entrando, porque irmão, como diz aí, o poço é fundo e a corda é curta, tem muita coisa boa de Deus para ser revelado, e nós só conseguimos ter essa visão, quando nós vamos ser imersos realmente no Espírito, para desfrutar dessas coisas. Aí fala, de menos de nós, e mais de Deus, uma breve leitura, diz o seguinte, o Espírito Santo é ilustrado como água, a lição diz ali, pois assim como a água indispensava a vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é dispensar a vida do crente, a água refresca, refrigera, e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, graças a Deus. Porque o professor, líder, o fato de as pessoas virem a Cristo, pastor, e às vezes molharem os pés dessas águas, terem contato com o Evangelho, serem curados, muitas vezes até de enfermidades físicas, e aí, e aí a gente, a gente tem que ter esse sentimento, essa sensação, de levar essas pessoas a entenderem que aquilo ali é só o começo, a alegria, a cura física, a libertação, a mudança, a restauração financeira, glória a Deus por tudo isso, mas, diante de Deus, muitas vezes isso é só o começo, Deus nos chama, ei, tem mais, tem mais coisas, tem mais, tem trabalho no reino, tem que se incapacitar, tem que evangelizar, tem que discipular, tem que se envolver, tem que aprender a jejuar, aprender a orar, são essas coisas, quando Deus nos chama, e prova, e o sucesso, o sucesso, para mim, foi o, de eu ter ficado firme, o hospital de Jesus, pastor Gilson, foi quando eu me converti, eu tive que preencher, todo o meu tempo, todo o meu ser, o meu dia a dia, com as coisas de Deus, do Espírito Santo, então, eu estudava, eu trabalhava, vivia sozinho, sempre morei sozinho, durante muito tempo, né, então, eu estudava, fazia faculdade, trabalhava, durante o dia, em uma correria, sábado de manhã, o único dia, praticamente, que eu tinha, para arrumar a minha casa, e sábado da tarde, tinha curso de teologia, domingo de manhã, dava aula de escola dominical, domingo à tarde, eu tinha avançoninho, que era o meu descanso, e noite, curto, não pedia curto, sábado da noite, não pedia curto, domingo à noite, então, eu tive que preencher a minha vida, as lacunas, para que pudesse ficar firme, na presença de Deus, e aí, nós só conseguimos ter esse, na presença de Deus, quando nós nos envolvemos, acho que é nessa linha, né, pastor Gilson? É muito bom, a gente entender, irmão Luiz, que a necessidade, que nós temos, de ser cheios, do Espírito Santo, porque na verdade, nós precisamos disso, precisamos, se nós não nos encher, do Espírito Santo, nós vamos nos encher, de outra coisa, e veja que é tão interessante, que Jesus, antes de ir para o céu, dando instruções, aos discípulos, ele disse, é preciso que eu vá, porque lá de cima, do trono, vai vir alguém, e esse é o Espírito Santo, aleluia, e ele ficará convosco, estará convosco, todos os dias, para nós encerrarmos aqui, imerso no Espírito, o Espírito é a terceira pessoa, da trindade, ou seja, é uma pessoa, com ele, pode ser uma pessoa, os crentes, serem cheios, cheios dele, cheios do Espírito, todos foram cheios, do Espírito Santo, fazendo menção, de Atos 2, que o que Jesus, mandou, o que o Deus, Jesus, mandou do céu, para nós, foi para nos encher, olha a expressão, de Atos 2, todos foram cheios, cheio é cheio, cheio não é pela metade, cheio não é mais ou menos, então nós não podemos ter medo, de se encher do Espírito Santo, e ser guiado, porque diz a Bíblia, que é o Espírito Santo, que nos guia, que nos dirige, então quando o crente, ele é cheio do Espírito Santo, hoje nós temos problema, tem pessoas que querem um pouquinho, não querem um pouquinho, mas, fale aos seus alunos, incentive eles, a ser cheio do Espírito Santo, porque cheio, é bem melhor, é bem mais gostoso, é mais gostoso, ser cheio da presença de Deus, é assim irmãos, pastor nosso, pastor Cláudio, pregou uma das, eu gosto, eu falo, às vezes falo da mensagem do pastor Cláudio, porque muitas coisas eu guardo no meu coração, pastor, e ele tem uma, o nosso pastor, o presidente tem uma mensagem que diz, vivos demais, para servir a Deus, quando nós mergulhamos aqui, irmão, nos entregamos a Cristo, as nossas vontades, pastor, quando nós somos cheios de Deus, as nossas vontades, elas são subjugadas, e Paulo, quando fala, Paulo, servo de Deus, o escravo, o escravo de Cristo, como escravo, diz, olha, eu não tenho mais as minhas vontades, o meu eu, eu mortifico, eu mortifiquei o meu eu para Cristo, porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro, então, a vida que eu vivo aqui, vivo na fé no Filho de Deus, ter uma cheia, uma vida cheia do Espírito Santo, é estar literalmente no centro da vontade de Deus, e isso, pastor Gilson, é dolorido, é dolorido, você abrir mão do seu eu, não aqui falando, abrir mão de tudo que você tem, não é isso, abrir mão do seu eu, do seu ego, né, abrir mão das compreensões dos olhos, compreensões da carne, da sabedoria da vida, é mortificar a nossa vida, para agradá-lo, agradá-lo sim, porque, o pastor falou esses dias, temos que agradá-lo, e, em agradando o pastor Gilson, nós, muitas vezes, nós nos desagradamos, porque nós mortificamos o nosso eu, nosso desejo, nossa vontade, eu acho que é nessa linha, irmãos, que o Espírito Santo nos compunge, e eu fico, e nós, tanto se nós fizermos ao contrário, o Bíblio diz que nós podemos entristecê-lo também, entristecê-lo o Espírito Santo, nós, com as nossas atitudes, mas, oxalá que possamos, que eu possa a cada dia, você professor, chamo o camarada da classe, para agradar o Senhor, e mortificar o seu eu, né, que possamos nunca entristecer o glorioso Espírito Santo, Amém. Amém, isso aí, meus irmãos, que nós possamos ter esse entendimento, né, de jamais entristecer o Espírito Santo, para que nós não venhamos provar a triste experiência, de alguém que foi cheio, e se esvaziar, é triste, nem vamos entrar nesse detalhe, que já estamos chamando aí, o segundo intervalo, mas veja bem, não, que Deus tenha misericórdia, que nós não venhamos provar isso, um dia, fui cheio, e hoje sou vazio, porque isso pode acontecer, mas que nós possamos ser perseverantes, orando, estudando a palavra, é amando a Jesus, rejeitando o mundo, para que o Espírito Santo tenha plena, né, plena liberdade na nossa vida, e nós possamos dizer, pode encher nos Espíritos Santo, aqui dentro o Senhor tem primazia, o Espírito Santo habita em nós, e ele é suficiente para nos encher, né, para nos encher, e esse rio não só encher, porque quando enche, também transborda, né, porque rio fala de corrente, corrente, sai do anascente, que o ambiente da nascente, não está suportando a água, vai ter que escorrer para algum lugar, então quando o crente é cheio do Espírito Santo, está vindo agora, quer dizer, está vindo agora aqui, quando você é cheio, isso vai transbordar, e eu tenho, eu sempre digo assim, irmãos, só transborda o que está dentro, tá, tem gente que diz assim, é, eu, eu só estou cheio, mas o que está transbordando, não está parecendo que é do Espírito, então se eu estou cheio do Espírito, eu vou transbordar coisas do Espírito, e se nós fossem listar aqui, é muito, é como eu sempre digo, se eu encher um copo de água, vai transbordar água, se eu encher coca-cola, vai transbordar coca-cola, é isso aí, não tem outra coisa, então se nós formos cheios do Espírito Santo, pode ter certeza, que vai cumprir a palavra, rios de água viva, fluirão, então, quer dizer, nós somos a fonte, e essa fonte vai fluir, e vai trazer vida, vai alimentar, porque uma fonte, irmãos, quando você vai construir no interior, você procura estar perto de uma fonte, porque a fonte vai regar a terra, vai fazer produzir, e que eu e você seja essa fonte de Deus na terra, quanta fonte boa tem aí, né? Aleluia. Nos abençoe. Amém. E já voltamos para o nosso terceiro bloco, e a nossa conclusão. E já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, e a nossa conclusão, com a Sui Bedendia, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul, graças a Deus, louva a Deus por tua vida, louva a Deus por esse trabalho, louva a Deus pelo Senhor, desta obra, que nos deu a sua palavra, que nos alimenta, que nos edifica, que nos transforma, e que faz através do Espírito Santo, que possamos ser canal de bênção para as outras vidas. Pastor Gilson, e sobre o terceiro ponto, vai falar sobre o contexto geológico do Mar Morto, do Vale do Mar Morto, a abundância de árvores, o Aravá, o Aravá, em hebraico, é um dos desertos também, mais extensos, daquela região da Palestina, que aqui vai dizer, que se estende desde a Galiléia, até o norte de Israel, vai até o Golfo da Ácaba, até o sul do país, lá nas margens do Mar Vermelho, são locais, praticamente desertos, pastor Gilson, o que mais me enxerga a atenção, nessa região, se localiza o Mar Morto, e aí, a gente vai um pouquinho lá na frente, e lá diz o seguinte, olha, no entanto, a palavra profética, contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos, das águas, vivificadoras, esse quadro profético é do milênio, aqui, pastor Gilson, lugar, antes, como dizem Isaías, onde havia só deserto, florescerão, florescerão, rios no Ermo, rios de água, que vão usar, essa profecia é literal, irmãos, grande produção de hortaliças, já acontece, vão acontecer de forma maior ainda, produção de frutas, é algo extraordinário, se você, se você conhece um pouquinho do Nordeste Brasileiro, pastor, eu tive a oportunidade de conhecer, é muito seco, o lugar do sertão do Nordeste é muito seco, mas o que mais me chama a atenção, que os locais onde a irrigação chega, você vê que a terra, ela flora de um jeito, o padrão, a terra é um pouco diferente aqui do Sul, como é que posso explicar, é uma terra deserta, mas quando você irriga, você passa um local, não tem irrigação, você vê os pés de fruta carregado, também aqui na nossa nação brasileira, uma promessa de Deus, as frutas carregadas, ainda mais essas águas, que vão fluir de Jerusalém, para cultivar toda a parte do Oriente, parte do Oriente Médio, vão ser algo extraordinário, de forma científica já é possível, mas o que não é possível, vai se fazer, pastor Jesus, nascer um rio, subterrâneo em Jerusalém, em Israel, que vai descer, por onde essas águas passarem, isso que fala literal, vai haver cultura, toda sorte de cultura, a gente trabalha na roça um pouquinho, vai entender, que essa irrigação é importante, mesmo onde existe sol, forma escaldante, onde a água chega, chega vida, aqui irmão, onde tem água, tem vida, as cidades, como o pastor Jesus falou, as cidades, as comunidades, elas se formaram, ao longo da história, a bela dos riachos, dos rios, por quê? Por causa da vida, sem água não existe vida, pastor Jesus. Verdade, não tem como. E aí, irmão Luiz, você está falando geograficamente, nós falando aqui sobre, essa, essa parte, né, de, também cita aqui sobre o vale, né, de Ezequiel, ou de Jeremias, capítulo 18, onde nós vamos ver também, que existe uma ilusão, falando sobre Jeremias, falando sobre o vale, de ossos secos, também, né, do vale, nós vamos ver que, essa, vai ser literal, como o Mauro Luiz falou, essa água fluindo, tá, então, água é vida, água traz vida, água traz, traz algo assim, que, que, não tem como, é, negar que a água está ali, se tem, mesmo que seja deserto, se tiver água, pode ter areia, lá o que tiver, mas se tiver água, água, algo vai aparecer. Aleluia, vida vai haver. Vida vai haver. Então, na vida espiritual, que nós estamos falando sobre o fluir do espírito, não é diferente, pode ser que o cara era um desertão, que nunca apareceu nada, de Deus frutífero na vida dele, mas a partir do momento, que a fonte do espírito, começa a fluir da pessoa, as coisas começam a mudar, e começam a florescer na sua vida, e é tão lindo, irmão, é tão lindo, que, aqui, nesse contexto literal, no tempo estabelecido por Deus, isto vai acontecer. Glória a Deus. Isto vai acontecer, é fato, isso vai acontecer, mas hoje, para nós, hoje, o fluir, ser imerso em Deus, já está acontecendo, hoje, hoje acontece, por exemplo, a gente pega cada desertão, cada pessoa quer um deserto, e você vê ele, ele frutificando, ele dizendo, tem algo diferente, algo está florescendo, é o fluir do espírito, então, isso que vai acontecer, vai ser muito lindo, mas, o que está acontecendo hoje, é mais lindo ainda, essa semana, eu estava com um casal, um casal que se converteu, foi discipulado, e vai descer as águas, no nosso próximo batismo, e você vê a mudança, as pessoas, mudou, tem coisa diferente, e não tem outra coisa, o rio de Deus está fluindo no teu ventre, e é só o começo, porque a nascente, quando ela é boa, o rio vai longe, Glória a Deus, o rio vai longe, e alcança um, e alcança o outro, e alcança o outro, e alcança o outro, da família, dos que estão ao seu redor, vão sendo beneficiados, pelo rio que flui, então, querido, não podemos impedir, que esse rio flui, na minha vida, para também fluir, na vida de mais alguém, e esse rio fluindo, o nome de Jesus, vai sendo glorificado, e aí, o que mais me chama a atenção, eu vou correr um pouquinho aqui, falar sobre o mar morto, a lição já traz, é a parte mais baixa da terra, entre as, são quase 400 metros, abaixo do nível do mar, e ali não existe vida, a concentração salínica, é 10 vezes maior, do que qualquer outro mar, do planeta, você consegue boiar, de forma muito fácil, tem algumas características, que chamam a atenção, mas o que mais chama a atenção, é que a ausência de vida, a ausência de vida, a ausência de vida, e aí, não há coisa mais extraordinária, pastor Gilson, é de que ver alguém, você olha, as pessoas falam, essa pessoa não vai dar nada, na vida, você não vai dar crente, você não serve para nada, aí, é uma mercê da sociedade, longe, longe de qualquer parâmetro humano, aí, Deus olha, na contramão, da lógica, porque aqui, irmãos, Deus não trabalha na lógica, Deus não trabalha na lógica, quem vai dizer, que vai haver rios no deserto, que vai haver vida no deserto, o pessoal olha só deserto, é impossível de acreditar humanamente, mas a Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé, é um firme fundamento, nós acreditamos, acreditamos naquilo que Deus falou, porque, uma, porque Deus já falou, na verdade, a palavra, e coisas já se cumpriram, coisas estão se cumprindo, e coisas irão se cumprir, na minha vida, na vida do pastor Gilson, na vida da igreja, de forma global, mundial, mas também, sempre por comigo, pessoal, então, por isso que eu creio, a minha fé é acrescentada, quando eu me exercito, nessas coisas, quando eu me exercito, quando eu insisto, em buscar em Deus, em crescer em Deus, eu sei que, cada dia que passa, mais uma gotinha da fé, acrescentada, pastor Gilson, então, é impossível acreditar que, no mar morto, vai haver vida, mas, há duas décadas atrás, começou, como eu falei, no começo da lição, pastor Gilson, algumas crateras, em volta do mar morto, começaram a acontecer, essas crateras, são chamadas de bolanes, esses bolanes, tem água doce, e o que mais me chama a atenção, eu acompanho, alguns canais, de Israel, o que mais me chama a atenção, é que, nesses bolanes, já começa a aparecer, vida, peixes, começam a aparecer, plantas aquáticas, se não for um sinal, para você, irmão, se não for um sinal, pastor Gilson, o que é isso, se não for a mão de Deus, é o mundo todo poderoso, então, irmão, nós temos que falar, através da palavra, a Bíblia diz, quer dizer, que é o profetizou, em partes, parte de Deus, não sou para ele, mas da palavra, quando falamos a palavra, pastor Gilson, não tem como não acontecer alguma coisa, quando você fala a palavra, através do Espírito Santo, irmão, a palavra, a Bíblia diz que é como um martelo, que milsa rocha a penha, não tem coração, não tem terra seca, que possa resistir, o amor do Espírito Santo, o carinho, o poder da palavra, eu não vejo dessa forma, pastor Gilson. É muito lindo, não tem como a gente falar disso, dessa fonte, desse fluir, água exteradora, sem lembrar de Eliseu, quando Eliseu chega, em Mara, águas amargas, e alguém diz, a cidade é linda, a cidade é boa, mas tem um problema, é estéreo, a água é amarga, não tem água. Moisés, chegou com o povo, não é? Não, o Ezequiel manda trazer o prato de sal, ah, perfeito, perfeito. Manda trazer um prato de sal, o povo está dizendo, não tem como, aí, o que acontece, ele diz, onde está a fonte? Ele foi lá, jogou sal, e a fonte se tornou água potável, e trouxe vida para a cidade, então, a nossa fonte, não precisa jogar sal, a nossa fonte, é água potável, água boa, então, aproveite dessa fonte, desse rio, deixe fluir o rio de Deus na tua vida. Mãos, essa lição, daria mais um passo, se fosse falar sobre essas questões, como merece, nós iríamos, há algumas horas, o pastor Gil, falou sobre quais as coisas do Espírito Santo, que maravilha, que privilégio, irmãos, falar sobre as coisas de Deus, já parou o que pensar, professor? Deus te deu o privilégio, a honra, e também a responsabilidade, de falar a palavra, como ela é, e ao ministrar na palavra, meu querido, que é a primeira, ela passa por dentro de você, ela faz a transformação dentro de você, e você se torna um canal de bênção para o seu povo, tem dias que não é fácil, não é professor? Tem dias que é difícil, o sapato da responsabilidade aperta, e oxalá, que esse sentimento nunca termine, pastor Gilson, de ter o centro de responsabilidade, diante do Deus Todo-Poderoso, diante da noiva, a esposa do Corteiro, nós falamos da palavra de Deus, que Deus possa te usar, te abençoar, pastor Gilson, se o senhor quiser fazer a conclusão, e as suas ponderações finais, né? Eu acredito que, a nossa conclusão, lendo ela, ela vai concluir, falando tudo, confirmando o que nós falamos aqui, olha que introdução linda, as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel, sai de debaixo dos umbrais, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus, do Cordeiro, em Apocalipse, aponta para Cristo, e o Espírito Santo, é significativa a presença do rio do Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida, no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel, fica aí entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último, vemos em tudo isso, a restauração escatológica da terra, e a fusão do Espírito sem medida, a fusão do Espírito sem medida, graças a Deus, por nós pentecostais, que nós acreditamos no fluir do Espírito, e não só acreditamos, mas desfrutamos do fluir do Espírito, estava terminando o curso, e infelizmente, tem igrejas que não desfrutam, porque não acreditam, não crer nesse fluir do Espírito, mas graças a Deus, por nós, que entendemos a palavra, e desfrutamos do rio de Deus, em nosso ventre. Aleluia, graças a Deus, mais uma vez, obrigado, ao pastor Gilson, que esteve conosco, nessa oportunidade, quero agradecer a você, quero pedir também, que você dê o seu joinha, deixe o seu like, óbvio, e compartilhe esse material, para que seja bem, para as outras pessoas também, muito obrigado, muito obrigado, pastor Gilson, que pegue a você fazer oração, para nos abençoar, nessa oportunidade. Amém, queridos, obrigado a todos, que estão aí, ligados conosco, continue, divulgue também, manda para alguém, curte, compartilha, para que nós possamos alcançar mais pessoas, através desse projeto, que é a IBD e Dias, que estamos se aperfeiçoando, a cada dia, não sei se você está vendo, hoje diferente aqui, está vendo aí, nós estamos melhorando, ficamos mais tecnológicos, melhorando, é bom para os professores verem, a gente está investindo, foi investido, eu gosto de ir em uma caneta, para passar ali no slide, agora os microfones aqui, muito bom, então tem que investir, porque nós queremos, que o nome de Jesus, projetos novos, para cenários novos, cenários novos, ano que vem, tem muita coisa boa, também nós vamos, temos a ideia, de estar envolvendo, aqui os departamentos, os queijos de sucesso, da IBD do nosso campo, mostrar, que nós temos, a nossa igreja, a igreja, tem tanta coisa boa, irmãos, tanta gente boa, nós vamos mostrar, nossos irmãos, os queijos de sucesso, nossas congregações, os trabalhos, nossos professores no campo, em 2023, nós temos tantos desafios, projetos com as crianças, projetos também, de tecnológico, outros projetos, com aplicativos, irmãos, tudo, nós precisamos ir com calma, senão a gente quer fazer muita coisa, e acaba não fazendo tudo, mas é bom, é bom, é bom, é bom não ficar parado, é bom sempre estar em movimento, sabe querido, então que Deus nos abençoe, oramos para terminar, querido Deus, graças te damos por esse momento, pela tua palavra, também pela fé, Senhor, que nós temos, em ler, em estudar, e desfrutar, desse rio que joga, aleluia, do trono de Deus, e nós, não somos alguém, que só contamos história, alguém que só vemos isso, como figura, e não desfrutamos, mas numa visão escatológica, numa visão também, agora, de nós, agora, nesse momento, desfrutando das tuas coisas, atual, a visão atual, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém. Graças a Deus, essa foi mais uma BD em Dia, e até a próxima. Começa aí.